Fala galera, beleza? Leandro na área. E aí, tudo bem com vocês? Bom, primeiramente eu queria agradecer aos inúmeros elogios que eu recebi hoje, mensagens pelo Instagram, mensagens pelo WhatsApp, elogiando o meu novo visual. Esse bigode que eu realmente fiquei insinuante, sensual e ardente. Hum, boiola! Eu ia deixar esse bigode só um ou dois dias, mas pelos vistos, atendendo a pedidos, eu vou deixar ele mais algum tempo, porque realmente eu fiquei um espetáculo. Então, muito obrigado a todos que mandaram mensagem para mim elogiando o bigode. Vamos falar o que nós vamos tratar nessa live, especificamente nessa live. Está ficando rotina, está virando rotina. Todo vídeo agora eu trago para vocês... O pessoal está rindo aí do bigode. Eu trago para vocês dois assuntos em um só vídeo. E hoje não vai ser diferente. Eu vou começar a bater um papo com vocês, mais uma vez, falando sobre a questão da entrada em Portugal como turista. E já explico para vocês o porquê eu trago esse assunto de novo. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque isso está gerando alguns problemas, e alguns problemas graves, sérios. Ok? Então, nós vamos falar sobre isso. E depois, eu vou entregar para vocês, em primeira mão, sim, em primeira mão, uma empresa brasileira, uma grande empresa brasileira, que tem o seu projeto de chegar em Portugal em 2021, gerando empregos para muitos portugueses e muitos brasileiros. Então, nós vamos falar sobre essa empresa aqui. Empresa é essa. Primeira mão, ninguém passou isso para vocês. Nenhum produtor de conteúdo falou sobre Portugal, falou isso para você dessas empresas, dessa empresa especificamente, dessa grande empresa brasileira, que deve se instalar. O projeto deles é que, em 2021, eles estejam aqui em Portugal. Então, já vou falar para vocês do que se trata, que empresa é essa. Enquanto o pessoal está chegando, já temos 97 pessoas chegando aí na live, deixa eu agradecer também aos quase 500 pessoas que adquiriram o livro Leandro Antunes na Vida de Um Migrante. Algumas pessoas ainda me perguntam, Leandro, que livro é esse? Do que se trata? Se é um guia? Não, gente. Com todo respeito a todo produtor de conteúdo que faz guia para se morar em Portugal, o meu livro é muito mais do que um guia. Eu costumo dizer que o meu livro traz para vocês experiências, vivências de vidas reais. E eu vou te explicar o porquê que eu resolvi escrever o livro. O meu primeiro emprego, se não está no livro, foi logo após que eu ter tirado a minha carta de habilitação, minha carteira de habilitação. E eu fui taxista, eu acho que eu fui um dos taxistas mais novos no Rio de Janeiro. Eu tinha 18 anos e era motorista de táxi. Só que há algum tempo, durante algum tempo, o meu pai também era motorista de táxi. Eu conversava muito com ele, já falei para vocês, que o meu pai é um dos melhores amigos que eu tenho e é meu pai. Então a gente conversava muito, eu ficava horas com o meu pai conversando. Depois de algum tempo trabalhando no táxi, tendo essas conversas com o meu pai direto, eu percebi que a experiência que meu pai me passava nas conversas foram muito mais importantes para a minha vida do que qualquer aula teórica que eu tive na autoescola. Então esse foi o objetivo de eu criar esse livro para você. Eu passar todas as minhas experiências, os meus sucessos, os meus fracassos, informações que eu passo desse livro que nenhum guia de morar em Portugal vai te apresentar. Nenhum, isso eu garanto. Experiências reais, pessoais. Então, quem não adquiriu o livro ainda, Leandro Antunes, Na Vida de Imigrante, é uma excelente leitura. Como eu falei, tudo o que aconteceu, desde o... me apresento para vocês, vocês vão conhecer um pouco da minha vida no Brasil e tudo o que aconteceu aqui, o meu planejamento do Brasil, os meus custos, enfim, para poder chegar aqui em Portugal. Vamos lá, vamos começar batendo um papo. Deixa eu explicar para vocês o porquê que eu trago novamente esse assunto da entrada de turista aqui em Portugal. Gostaria que vocês prestassem atenção. se você caiu agora nessa live e ainda não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva no canal, vai estar me ajudando bastante. Eu garanto a vocês, eu prometo a vocês que eu vou estar sempre entregando conteúdos bem importantes para a sua preparação em vir para Portugal. E para você que já está aqui em Portugal, eu sempre trago informações concretas aqui do país. Essa é uma que eu vou dar daqui a pouquinho para você que empresa é essa do Brasil que está chegando. Vamos lá. O que acontece? Eu tive uma reunião ontem com alguns agentes da agência New Trip Viagem. New Trip Braga. Nós tivemos uma reunião ontem que levou mais de três horas conversando e eles me explicando o que estava acontecendo. Esse bigode não fica bem. A história, beijo, Soninha. O que aconteceu, gente? Tem muita gente que continua insistindo em comprar as passagens para agora, para o mês de junho e para o mês de julho. Gente, logo no início da pandemia começou esse problema de não entrar turista. Eu comecei a fazer vídeos explicando isso para vocês. O que estava acontecendo com a TAP, o que estava acontecendo em relação ao governo. Tudo eu tentava explicar para vocês. expressei em alguns vídeos meus algumas estimativas. Eu falava, olha, de repente um bom período é agosto, setembro. Logo depois eu fiz um outro vídeo. Olha só, gente, calma. Desculpa. Agosto, setembro, não. Vamos deixar mais para o final do ano. Mas independente dessa minha sugestão em relação a vir para Portugal, tem a questão de não poder. E, por favor, interpretem da forma correta. Não é o brasileiro que não pode. Portugal está fechado. Não está recebendo turistas por enquanto. No dia 30 de junho, no dia 30 de junho, anotem essa data. Portugal vai ver se prorroga ou se realmente abre para o turismo. dia 30 de junho. Paralelo a essa informação de Portugal, paralelo a essa informação de Portugal, tem ainda a lista da União Europeia. Uma lista que foi falada aí que a União Europeia ia restringir a entrada de alguns turistas de determinados países. Lista essa que até agora não foi publicada e não foi divulgada. Eu passo para vocês informações concretas do que sai no diário oficial aqui de Portugal. e, por enquanto, nada. Então, o que nós temos hoje de data, gente? O que nós temos hoje de data? Data é 30 de junho para o governo informar se vai liberar ou se vai prolongar ainda a questão do controle do turismo aqui. Tem um outro detalhe e aí vai direto em relação ao Brasil. Vocês já ouviram falar na reciprocidade. Acho que é esse o nome. reciprocidade. Por exemplo, se a Alemanha proíbe a entrada do português, Portugal proíbe a entrada do alemão. E o Brasil agora proibiu durante mais 15 dias a entrada de qualquer cidadão de outro país. Está proibido. Então, a gente tem que estar atento a todas essas informações. Mas o principal que eu quis trazer para vocês agora, gente, não é o momento de vir. Parem, sejam conscientes. Eu sei que é ansiedade, eu sei que rola ansiedade. Eu sei que muita gente já tinha seu planejamento para agora. Ok? Só que, gente, não é o momento. Se vocês chegarem aqui agora, até para turistar, vocês vão ter um monte de locais fechados. Vocês não vão poder aproveitar nada. Então, não é o momento agora, além de ter o problema de entrar ou não entrar. Ok? Então, acho que eu fui claro agora. As informações que a companhia aérea, que a agência de viagem passa, é baseada nas informações do governo e as informações da companhia aérea. Não adianta ligar para a companhia aérea e falar, olha, o tio do meu avô, do primo do meu vizinho, embarcou. Parabéns. Eu solicitei, eu falei isso, até no momento meu de, vocês sabem que eu falo quando eu fico meio nervoso, eu já falo mesmo. E eu falei, olha, prepara um documento. E a pessoa que insistia em vir porque o tio do primo do vizinho veio, faça assinar esse documento. Porque o que está acontecendo é que a pessoa está sendo barrada e não consegue sair. Ele não consegue sair do Brasil. Ok? A pessoa não consegue sair do Brasil. A proibição começa a ir no Brasil. Teve um caso ontem de um menino de 16 anos de idade que saiu do VH com voo para São Paulo. Chegou em São Paulo. Ele foi proibido de entrar, de vir para lá. Menino esse que é a mãe dele é residente aqui em Portugal, documentada já há vários anos e não foi permitido o embarque. Esse menino de 16 anos saiu de São Paulo e voltou para BH para casa. Ok? Então, gente, eu sei que tem ansiedade, eu sei que tem o nervosismo, a vontade, a insatisfação por algum motivo no Brasil. Eu entendo isso tudo. Cara, meu bigode está bonito mesmo, gente. Está todo mundo elogiando. Muito obrigado. Entendeu? Mas, gente, por favor, não é o momento por não poder e por não ser o momento. Ok? Vamos segurar, Marinda. Segura aí um pouquinho, deixa para outubro, deixa para novembro, deixa para dezembro, enfim. Está ok? Recado dado. Agora, vamos para a principal notícia e daqui a pouco a gente abre aí para bater um papo com todo mundo, mas deixa o primeiro passar a informação porque senão eu não vou ficar sabendo. Deixa eu contar direitinho, eu sou meio detalhista. Na semana retrasada eu recebi um contato de uma pessoa onde me ligou perguntando qual era a minha disponibilidade de eu bater um papo com o dono, com o presidente de uma empresa brasileira. E eu perguntei que empresa era essa, a pessoa me respondeu, marquei, nós agendamos e fizemos uma reunião, foi até gravada essa reunião, eu tenho ela para mais de uma hora e meia bater um papo. Para vocês entenderem, essa é uma grande empresa no Brasil que eles já vêm estudando o mercado português há algum tempo. É uma empresa de mobilidade urbana. Deixa eu explicar para vocês que empresa é essa para vocês poderem entender e qual é o projeto deles em Portugal onde eu falei para vocês que pode diretamente ou indiretamente ajudar muitos brasileiros que estão aqui. Eu estou falando da Bora Brasil. É uma empresa de mobilidade urbana brasileira que chegou no mercado, acho que no ano passado, no final do ano passado, no início desse ano, para ser uma das concorrentes diretas com a Uber. Esse presidente dessa empresa, ele vendo a necessidade, as deficiências, o que ele fez? Ele identificou as deficiências da Uber e desenvolveu um aplicativo no Brasil chamado Bora Brasil onde ele dava tudo o que a Uber dava e atendia toda a necessidade do motorista. Tudo o que a Uber faltava, a Bora Brasil chegou para completar. E como é que funciona a Bora Brasil? Só para vocês entenderem. Ele já começa pelo fato de você não ter aquele desconto que você tem com o Uber. Você é motorista do Uber, eu fui motorista do Uber, muita gente que me segue é motorista de Uber. você não tem aquele desconto dos 25%. Você paga uma taxa mensal para a companhia mas depois do terceiro mês de você testar, aprovar ou não aprovar a companhia, aí é que você paga. E eles estão fazendo já sucesso aí no Brasil porque ele tem a pessoa além de ser motorista ela pode ser empreendedora onde gera para ela um benefício. A Uber também tinha alguns incentivos, se você indicasse um motorista ela te dava tanto mas só parava por ali. Parece que a Bora Brasil não, a Bora Brasil o motorista ela além de ter o faturamento não descontar para o aplicativo ela ainda tem as indicações que é uma coisa vitalícia é no caso a aposentadoria do motorista. Se o motorista se acidentar se o motorista ficar doente ele tem aquela receita. Então assim gente é um negócio é uma empresa muito legal o presidente dessa empresa é um cara super gente boa um cara que pensa realmente no trabalhador é claro que ele é um profissional ele é o presidente de uma empresa ele tem que visar o lucro da empresa se não resta dúvida vamos ser hipócritas mas ele se preocupou em atender as necessidades do motorista que hoje o motorista infelizmente ele é refém daquilo ali e se ele ficar doente ele não tem nenhum respaldo essa empresa parece que tem convênios com assistência médica é uma parada muito legal cara que eu não eu particularmente eu fiquei impressionado com a estrutura que foi montada a coisa que foi feita lá no Brasil e o que acontece como a coisa no Brasil já aconteceu e a tendência é acontecer mais eu vou deixar até na descrição aqui desse vídeo o link que você pode clicar e conhecer um pouco mais você clica nesse link e você vai conhecer agora Brasil aí é uma forma de você se rentabilizar até para você vir para cá para Portugal essa retirada no caso do empreendedorismo das indicações que você vai dando ela é permanente se você parar de dirigir e vir para Portugal essa tua receita continua gerando receita e você recebe aqui você recebe do Brasil e transfere para cá o dinheiro então é um negócio porreta e eles vão implementar isso aqui em Portugal é claro que está tendo ainda alguns ajustes porque vocês sabem que o Uber aí no Brasil é de uma forma e o Uber aqui em Portugal é de outra forma a Bora Brasil é um sistema diferente então eles estão tendo que ter alguns ajustes em relação a legislação aqui em Portugal mas o que é mais interessante eles vão vir para cá então se você está assistindo agora esse vídeo saiba que uma coisa que as pessoas reclamam do Uber e tal a Bora Brasil chegou para resolver essa situação tanto no Brasil como aqui em Portugal vai gerar emprego para muitos brasileiros vai gerar oportunidade para muitos empreendedores ok muitos empreendedores tanto no Brasil quanto em Portugal porque a Bora Brasil vai te dar a opção de você ser um empreendedor não só um motorista você pode ser motorista empreendedor você pode ser só motorista você pode ser só empreendedor então são várias vertentes investidores que querem trabalhar com essa marca com essa empresa aqui em Portugal já pode não sei se pode estou falando aqui que pode estou até me antecipando mas já procurar saber como faz porque no Brasil são franquias no Brasil são franquias você pode adquirir uma franquia e ter a frota de carro enfim é um negócio muito legal que eu tinha que passar para vocês eu fiquei muito feliz quando esse presidente me apresentou essa novidade no Brasil que eu não sabia eu saí de aí só tinha o Uber o Uber que dominava e é legal é uma empresa brasileira gente vocês tem noção você vê agora todo mundo aí na internet vamos ajudar o comércio local gente é uma empresa brasileira uma empresa brasileira que está se preocupando com os motoristas pelo menos foi esse o peixe que me venderam foi esse o peixe que eu comprei e estou vendendo para vocês porque essa informação eu achei muito legal acredito que acredito que ajude muita gente aí no Brasil porque dessa forma de você ganhar nas indicações isso é uma coisa que vai ser vitalícia para você vitalícia você imagina o cara começar a trabalhar aí agora ter as indicações ter a renda dele depois ele vem para Portugal imagina você chegar em Portugal já com uma renda vitalícia só recebendo das indicações que você teve tá então assim é um negócio muito legal sempre tem a galera a galera aqui então gente eu queria passar essa informação porque ela vai chegar aqui já chega em 2021 eu estou muito feliz com essa notícia porque não só agora Brasil mas outras empresas já estão de olho no mercado no mercado português né até devido essa quantidade de brasileiros que hoje residem aqui eu não sei se vocês sabem mas eu acredito eu não posso dar uma estimativa concreta mas eu posso chutar aí para vocês que 70% dos motoristas do Uber aqui em Portugal são brasileiros tá e é uma reclamação hoje o movimento caiu em todo mundo não foi só no Portugal não foi só no Brasil caiu em tudo que foi lugar mas enfim eram essas duas informações que eu queria passar para vocês que eu achava de suma importância a questão do embarque galera não é a hora segura a marimba segura a ansiedade pensa que nada na vida é por acaso as coisas não aconteceram por acaso tudo na vida tem um propósito tem um porquê então gente vamos ter calma não vamos fazer bobagem para você não chegar aqui no olho do furacão do problema beleza então esse é o primeiro recado e o segundo é o da Bora Brasil vou deixar o link aqui na descrição vocês podem clicar nesse link entender um pouco mais sobre a Bora Brasil não paga nada você faz a inscrição se você já trabalha com Uber faça o teste se eu não me engano a Bora Brasil durante três meses no primeiro mês você não paga nada no segundo você paga uma taxa simbólica e no terceiro e no terceiro você já começa a pagar mensalidade com um monte de benefício a questão tem assistência médica tem é como eles se preocupam realmente com o trabalhador do Uber com o motorista do trabalhador do aplicativo ah tem um outro negócio bacana lembrei agora estava esquecendo rapidinho para encerrar esse assunto e começar as perguntas a Bora Brasil tem um dispositivo de segurança ou seja aqui não vai ser preciso já falei para o presidente aqui esquece a Bora Brasil é o seguinte você está aí saiu da tua rota você aciona um dispositivo esse dispositivo ele te manda uma pergunta se você não responder porque você realmente está na furada e aí meu amigo ele começa a mandar informação para os carros a raio de dois quilômetros e para a polícia então gente olha lá Joel está dizendo aí ganho de 100% para o motorista obrigado Joel obrigado Joel Joel já deve já deve conhecer a Bora Brasil já deve trabalhar na Bora Brasil obrigado cara vamos lá os dois recados foram dados agora é hora da gente bater um papo fique à vontade para conversar com o latino